Miauzinha, ainda bem que você está aqui porque essa aula é crucial para sua evolução aqui no céu Mas como é que bater tambor vai me fazer evoluir como um anjo? Eu não vejo muito sentido nisso aqui não, viu? Tá tudo errado, a ressonância ela tem que ter uma batida sincrônica, olha só Tá assim Ressonância? Qual toque, toque do coração? Cupido também pode ver? Não, 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 não Ai que fofinho, é um cupido É verdade que vocês levam o amor por onde passa? Ai eu quero saber tudo sobre você É verdade, o amor tá em todo o ar, basta você querer Não, 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 não Não pode cupido, aqui você tem que fazer a sua aula, Mel, tem que focar na sua evolução Não há tempo, é apenas um cupido Com licença, nós estamos numa aula privada, você tem mais o que fazer Cupido vai achar o amor em outro lugar Mas eu só queria ser um cupido, eu não gosto de ser anjo celestial Mas por que a sua ficou tão escura de repente? Isso não é muito comum Por que eu cheguei? Ai, o que que é isso? Opa, opa Cadê a sua auréola? Ah, relaxa, ó, quero falar uma coisa pra vocês Estou convidando vocês aqui para uma incrível festa que vai ter no reino dos demônios E você, Miaozinha, principalmente Oi? Está sendo convidada Especialmente você Uma festa? Quer dizer que vai ter outras pessoas lá? Várias pessoas, sim, sim, sim Eu quero muito ir Mas peraí, você não vai me levar com esse papo não, seu demônio medíocre e impuro Lá tem peixes, peixes, especialmente pra você, Miaozinha Nada de festa Que isso, que ousadia é essa de invadir a nossa aula privada sem o meu consentimento Estava fazendo uma aula muito sagrada pra evolução dessa anjo E você vai invadir com tropões me chamando principalmente a Miao pra uma festa Finalmente eu vou conseguir fugir da aula, eu vou aproveitar esse tempinho Não vai passar se não tiver uma minha aceitação, entendi Mas eu faço você ter aceitação O deslubre daquela festa Ah, sabe o que é? Tchau pra você, anjinho de baixo Nível Anjinho de baixo Tchau pra você Seu medíocre O que eu quero dizer? Até que você é medíocremente bonitinho, né? Olha a sua carinha O seu cabelo é muito bonito, que isso? Caraca Aconteceu, com licença, vocês estão malucos Lanja tão linda como você Então, eu preciso ir Antes que eu fique de castigo, foi mal pessoal, eu tô saindo Espera, não vai embora desse jeito Miao, volte pra sua aula Ai, mas papai, deixa eu ir, qual é o problema? É só uma festinha, eu tenho certeza que os outros anjinhos vão também Olha só, o que aconteceu ali me deixou com a cabeça explodindo Eu tô muito desapontado com você, aquela aula ali estava na nossa rotina, não poderia ser Uma destruição como aquela, você tem noção que festa? Não é pra lixo como você, minha filha Mas eu sei me defender sozinha Olha só o que eu andei aprendendo Ai meu Deus, o que que é isso? Eu até tenho a minha manopla própria Ai, quer saber? Eu, eu tô cansada, viu? Eu vou tomar um ar lá fora Uh, pra onde você tá indo? Na realidade, eu só vim tomar um ar É, meia que meu pai não deixou eu ir naquela festa O que? Mas você pode vir comigo Mas, mas será que ele não vai ficar sabendo? Eu queria muito ver aquele... Ai, eu nem perguntei o nome dele Eu só quero saber o nome dele por curiosidade, né? Já sei por que você não pergunta pra ele É uma ótima ideia Então, você vai vir comigo? Eu vou, vamos Eu sei o caminho Quem chegar por último vai se casar primeiro Miau, miau, miau Oi, oi É, então... A gente tá quase chegando Tá vendo? É logo ali a entrada da festa Mas, mas, pera Aquele hotel ali não é o portal pro inferno Será que não tem problema a gente ir pra lá? Tipo, eu tenho medo Vai que eles fecham o portal E a gente fica preso com aquele povo imundo, esquisito Falam que lá tem doce Eu não gosto de doce, não Não, não, mas eu protejo a gente Olha, eu tenho uma flecha Eu tenho um arco E eu tenho poções no amor É, vosso cupido é muito forte, né? Olha aqui Eu só tenho essa luva aqui Que eu nem sei pra que serve Mas é algo familiar Já me falaram sobre algo de ritual E blá 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 e proibido Mas, é, é, é Eu nunca preciso fazer uma aula Uh, cheguei, professor Pessoal Ai, quem é que chamou essa escória aqui? É sério que a gente tava tão na decadência Pra poder ficar trazendo o rato do esgoto? Ah, ah, olha aqui É, é, é seu ser inferior das trevas E, e, e não tem nenhuma bondade no coração A gente vai convidada, tá bom? Isso aí, convidada Ai, quem é que convidou vocês? Cadê o convite? É, se bem que eu tava precisando de um alvo Pra eu tirar o alvo, né? E que tal ser vocês? Não, não tô, Camila Eu não vou deixar você machucar, Eva Mãe, é, é, você tem certeza que isso aqui é seguro? Tipo, eu tô com muita medo Ah, podia postar que é seguro sim Calma, fica paradinha Que senão eu vou acertar sua cabeça, viu? Ah, ah, cupido Se ela acertar, o botão quer dizer que a gente cai na lava, né? Aham Ai, tá E agora o que a gente faz? A gente tá no meio do inferno Cheio de seres inferiores E, e mundos Ai, eu tô com medo Gente, esses seres insignificantes pensam quem são? E até agora Nada daquele pedelzinho que tava lá mais cedo, né? Ele é tipo um pedaço de céu Só que, é, ao contrário O seu, o seu par ideal É sua alma gêmea O amor do copido Eu sei Que história é essa de alma gêmea? Olha aqui Como é que você pode dizer que Como é que eu vou me apaixonar por um ser insignificante como aquele? Não, acho que você tá ficando louca Ai, fica parada, senão eu vou acertar vocês Ai, fica parada O que você pensa que é? Esse aqui é o meu reino Não é um seu idiota Não tem como assim Você chama esses insetos pra cá E eu que tenho que ficar lidando Eu só tava me divertindo um pouco, vai Não desconto E qual era a atualização, me fala Qual que era a atualização Você não tem atualização Aqui você esqueceu quem eu sou Eu sou a sua irmã mais velha E você tá poluindo Com esses seres insetíferos Que parecem uma borboleta esquisita Ai, quer saber? Eu não vou perder meu tempo aqui, não Eu vou torturar umas almas perdidas pra lá Ah, vai lá então Vai com os demônios, seu idiota Cupido Você tá bem aí? Eu tô bem, eu tô bem Eu sou uma pequena esquerda Eu preciso Eu preciso que você Pegue essa flecha Isso é um pouco esquisito Suspeito, vindo de um cupido Não é, você também pega uma E vai tudo ficar perfeito Pra sempre Ah, como assim perfeito? Não, não gosto de perfeição não Ah, perfeito Pra propósito Você era o demônio que tava invadindo o céu mais cedo, né? É, eu chamei vocês pra cá Você foi bem corajoso, viu? É, em todas as minhas histórias eu nunca vi alguém ter tanta coragem Ah, que isso Eu sei disso Eu sou um demônio incrível mesmo Prazer, meu nome é Miau Ah, prazer Miau Meu nome é Petinha Eu sou guardiã dessa manopla aqui E eu nem sei o que ela faz Mas é de geração Você também tem uma manopla? Eu também tenho uma Como assim? Como isso é possível? Que legal! A sua manopla é vermelha A minha é dorada Mas se bem que eu só comei na cochila, né? Mas por que você tem uma manopla? E eu também tenho uma? O meu pai disse que era só uma Só podia ter uma Não podia ter duas ao mesmo tempo Deve ser uma só pro inferno A minha é Celeste E não me compara com seus poderes, não, viu? Eu sou um anjo Até porque o meu é muito melhor, né? Eu sou um ser troncedido Você é só um ser depleto de maldade E uma cara muito fofinha Fofinho, não Eu sou lindo Eu sou um príncipe Sou príncipe demônio daqui, entendeu? Olha como você fala comigo Entendi Você é um pouco desmiolado, né? Desmiolado? Afinal, eu acho uma ideia muito criativa Você dar uma festa e chamar uns anjos, mas... Eu também não entendi por que Mas até que você é diferente das outras Ah, é, é Deve ser Porque eu tenho cabelo rosa O que que um pombo depenado Tá fazendo aqui no meu inferno, hein? Ah, quem você acha que é? Seu filhote de cruz credo Você acha que tá mexendo com quem? O que que o anjo tá fazendo aqui? Ah, que é isso? Ah, que que é isso? Eu vou te proteger, minha Como ousa defender um anjo desse jeito? De que lado você está? Do meu lado Eu que mando aqui agora, entendeu? Olha com quem você tá falando, hein, moleque? Ah, então, pessoal Olha com quem você tá falando Eu não quero incomodar Eu vou saindo Muito obrigada pela festa E... Ei, peraí Ei, peraí Volta aqui agora Ai, que medo Você não vai mexer com ela, tá maluco? Você tá defendendo um anjo? Como assim? Porque ela é especial, entendeu? Que? Especial? Ela é um anjo Ela não é que nem a gente, idiota Nós somos demônios A gente merece muito mais que isso Mas ela pode entrar pro nosso clã, quem sabe? Um anjo entrar pro nosso clã? Você tá batendo bem na cabeça Olha o que você tá falando Mas ela é diferente, entendeu? Quem você pensa que é pra mexer com ela? Você, meu filho Você tem que me respeitar Você tá expulso do inferno Sai da minha frente agora, garoto Mas pai Você não pode fazer isso comigo Você tá me desrespeitando Você tá tratando os anjos como se fosse Melhor do que seu próprio pai Sai da minha frente agora, garoto Você nunca me dá ouvidos, né pai? É sempre assim Você nunca me dá nenhum tipo de conselho É sempre eu por si mesmo Beleza, então Tchau, então, pai Suma e tranca no seu quarto Até nunca mais, vai Ai, no que que eu tava pensando? Por que que eu tive essa ideia de jirico De ir numa festa logo no inferno? Ai, eu espero que meu pai não descubra Eu tenho que voltar logo pra casa Tá amanhecendo Ai Ai, ai, Miau Miau, espera, espera, espera Ai, o que você tá fazendo aqui? Você tá ficando maluco? Você tá em perigo É, p-p-p-para o quê? Como é que eu tô em perigo? É, deu mó problemão lá no inferno Então assim, eu tô aqui pra te proteger Eu acho que a gente tá em perigo mesmo Olha ali, tá, me segue rápido É, eles estão te caçando, mas relaxa Eu sou seu guarda-costas, não vai acontecer nada Eles estão o quê? Corre, corre, vem cá Vem pra cá, vem pra minha aula Ô, filha! Eu nunca, eu nunca desrespeitei a zona Eu não acho que você tava furtado Cala a boca Silêncio Péssima possibilidade, sabe? Mas eu não teria tanta expectativa assim Eu não entendo porque que a gente começou a ter conexão A gente é totalmente diferente um do outro Será que tem algo a ver com isso? É, parece Eu também não sei E agora é tarde demais E eu dormi as aulas inteiras E não prestei atenção em nada que meu pai me ensinou Mas ó, eu sou um demônio Então eu posso te ensinar tudo que você quiser Eu não quero aprender coisa errada não Sai fora Eu que vou te ensinar tudo do jeito certo, tá bom? Primeiro a gente só precisa achar o Cupido E ela deve tá por aqui Cupido, pra onde você foi? Será que onde que ela tá? Calma, ela sempre aparece quando eu chamo Você sabe que eu tô te vendo, né? Não tô não Mas é burra demais Ei, não fala assim do Cupido Cupido tem bom coração, mas a cabeça é um pouco limitada Então, viu? Você não pode desrespeitar um ser superior assim, viu? Ah, eu faço o que quiser Exatamente Eu sou o Cupido mais inteligente daqui E eu sou a única também E eu sou o mais forte daqui E aí? Gente, cala a boca Olha, esse não é o foco Você esqueceu? Cupido, a realidade é que eu queria pedir um favor, sabe? É, você pode abençoar a gente com a sua sabedoria Tipo, eu sei que nós somos de mundos muito diferentes, mas... Eu queria poder ficar junto ao dele, sabe? Eu queria saber se... Nem que seja muito difícil Se tem alguma forma Alguma forma de juntar as suas homens Vocês ficarem felizes pra sempre E se tornarem marinha de mulher pra sempre E namorarem pra sempre Calma, você vai me divertir, mida Calma, mulher Desculpe, é que o Cupido adora o romance Eu sabia Eu sabia que isso ia acontecer Eu preparei uma coisa muito importante pra vocês Uma mala coisa Ai, viu? Eu falei que as Cupido sabem demais Messiga, vocês não querem saber o que é? É, é, é Como é que eu quero saber? Se tem uma chance Nem que seja muito difícil Pode ter certeza que eu vou conseguir Afinal, é sua miauzinha, né? Mas, miauzinha, não é uma chance É a sua única chance É a única forma de juntar um demônio e um anjo Vocês precisam fazer um ritual Ritual? Explica melhor isso aí Vocês precisam juntar a alma do demônio e do anjo Juntos Dessa forma, a manopla de vocês vai se tornar uma só Como a gente faz isso? Manopla? Tipo, eu sei que a minha manopla é a única, sabe? Vossas manoplas comportam bem ou mal Mas entrando em equilíbrio Vocês vão juntar o yin e yang em um só Ah, isso quer dizer que a gente vai ser invencível Sim Isso é incrível Então vamos logo fazer isso Me sigam, já preparei tudo Vocês só tem essa chance É uma chance em um em um milhão Acalme-se, mantenha seus sentimentos em equilíbrio Segura minha mão, miau Tá, tá bom Vai dar tudo certo Eu tô segurando Você tem que pegar a sua manopla também Isso, respirem E agora? Agora vocês tem que manter a energia do outro em sintonia Olhem para os olhos uns dos outros Olhem profundamente e respirem juntos Tá, é só respirar e concentrar E aí eu vou conseguir Vai dar tudo certo, vai Filha! Eu também tô concentrando Olha só o que tá fazendo aqui Anjo com demônio É isso que os mortos filhos estão fazendo É isso, filho Concentra Meu corpo tá ficando esquisito O que tá acontecendo? Eu tô sentindo esquisito O que o seu filho tá fazendo? Não! Tá Eu também Compido, volta aqui, compido Não! Droga É... Pera, calma Filha! A gente já vai continuar É, é, é Oi pai, tudo bom? Eu não acredito nisso Ai, é, 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 é Eu tô começando a ficar nervosa Eu tô ficando com medo Miau Olha, olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Entenda Tô, tô olhando Você não pode ter nenhum tipo de energia negativa Pensa positivo, vai E você também não pode ter nenhuma energia positiva, né? Ai, não pode deixar de ser doces! O que é isso? Pera! Ai, ai, o que é isso? Seu infeliz Ai, calma E agora? É só ter energia boa E focar na energia boa Eu te ensaia! Ai! Me deixa viver feliz Pelo menos uma vez Ai, que objetivo Você não rodou na gente, não, viu? Eu tenho asas Eu já sou um passarinho E vou voar pra longe Que vocês aceitem ou não? Sabe por quê? Porque é isso que vai me fazer feliz Filha, não mesmo Eu não deixei Sai desse ritual agora E vamos finalizar todas as suas tarefas Ai, tá Eu preciso focar É só seu sentimento positivo Sem energia negativa Peraí, o que essa garota tá fazendo aqui? Irmã Ah, vocês acham mesmo Que iam conseguir terminar esse ritual, idiota? Olha pra você Você é só um manjinho Acha mesmo que você é digna De poder se casar Com o rei do inferno Sua insignificante Olha aqui Você acha que tá falando com quem? Miau, calma Eu sou um gato E eu sou muito poderosa, tá bom? E se você continuar assim? Eu vou acabar Eu vou acabar com... Pera, o que que tá acontecendo? Filha, vai ficar tudo bem Quer dizer, eu não podia ter sentimento negativo Miau Deu tudo errado Eu não tô sentindo muito bem Miau, miau Olha pra cá, olha pra cá Tá tudo bem Miau, miau Eu tô queimando Eu também te amo Me desculpa A culpa é minha Tchau, tchau Tchau, tchau